Olá, nossa aula de hoje é de matemática sobre adição. Símbolo da adição, formato horizontal, formato vertical. Primeira parcela, segunda parcela, total. Resolução. Resolva primeiro a coluna da unidade, ou seja, 20 mais 15, vamos começar para a unidade. 0 mais 5, 5, né? Depois nós passamos, em seguida resolvemos as dezenas. 2 mais 1, 3. O resultado é 35. Propriedades da adição. 20 mais 15 é 35. 15 mais 20 é 35. A posição do número não altera o resultado, isso somente na soma. Soma com reserva. 26 mais 15. 6 mais 5, 11. Deixa 1. Vai 1 para a dezena. 2 mais 1, 3. Mais 1, 4. Está resolvido. Qualquer dúvida, estou à disposição. 2 mais 15. 2 mais 15. 8, 9, 11. 11, 11, 11, 11, 12, 12, 12, 13, 11, 12, 12, 14, 14, 14,年, Spielberg,